Caicó e o Ceridó não perde por esperar. Vem aí, Condomínio Rancho da Serra. Apenas oito quilômetros de Caicó, nas proximidades do contorno rodoviário. Acesso à Serra Negra do Norte. Condomínio Rancho da Serra. Proximidades da Rodovia Federal em um fácil acesso ao mais belo da natureza. Quatorze lotes com área de lazer. Condomínio Rancho da Serra. Informações no fone. Oitenta e quatro nove noventa e seis quarenta e quatro vinte oito zero zero.